Na história do Focus Brasil, esse foi um momento que me marcou de forma especial. Literatura brasileira no Focus New York. Qual a sensação? É uma sensação de dever cumprido? Muito. Eu estou extremamente feliz. A expectativa foi imensa e o resultado foi maravilhoso. A resposta desse público, desses escritores, foi fantástica. Nós tivemos a oportunidade de regimentar todos esses 74 escritores e proporcionar um momento de união entre eles. De troca, de conversa, de conhecimento. E acho que as pessoas estavam dispersas. E que, de repente, nós criamos um espaço para que elas se encontrassem e se revelassem. E... 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 A CIDADE NO BRASIL